Olá pessoal Essa aqui é outra seriça Estou tentando imitar uma que o professor Diogo Schneiger Do canal Bonsaiço de Minas tem Não exatamente igual, mas o que a planta está me oferecendo Está descabelada, secou alguma coisa Então, escovar Vou tirar dois dedos aqui Vou expor a raiz Aqui a intenção é expor até aqui a raiz dela Depois fazer um vaso oitavado ou quadradinho Vou mandar fazer para ela Nessa altura aqui mesmo Porque ela vai ter bastante raiz para sustentar Está meio embolado aquilo ali Depois vou perguntar até para o Diogo Como é que eu tiro isso aqui Que ele dá suporte no curso Pessoal, quer aprender legal Um cara que explica bem Que dá suporte Dá aula ao vivo É um curso bacana, não é caro Vale a pena O cara é 10 Estão lá na Bonsaiço de Minas Faz o curso com ele Tem Bonsaiço de Pedra Tem bastante coisa lá Ensina para caramba O pessoal não ganhou nada indicando ele não É por paixão a arte E o cara é bom Então a árvorezinha está aqui Esse patamar aqui Ao mesmo tempo que ela vai ser aqui Vai ter uma cascata aqui Secou galho para caramba Vacilei como sempre Isso aqui acho que é falta de sol Porque essa parte aqui Ficou para dentro da varanda Então não bateu muito sol Mas aqui ainda tem uma coisinha Escovar Vou borrifar a cauda Escovar Para ela voltar E adubar Adubar aqui é mais difícil Mas vou jogar a aduba aqui dentro E aqui embaixo Então bora para o trabalho Pessoal a seriça É uma florífera Como pode ver aqui Toda vez que der a florzinha e secar Tira Porque senão debilita a planta Pode ver que esses galhos Que estão secos aqui Todos eles estavam com flor Flor, flor E são os que secaram Então isso aqui tinha que ter sido cortado Mesmo que esteja com coxonilha A planta ia ficar mais forte Pessoal se gostou aqui das minhas plantinhas Eu queria acompanhar elas Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Bota qualquer coisa aí Bom dia, boa tarde, boa noite Nos comentários Quem ganja Tá bom? Segue aí no vídeo